Música Oi 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 menina, posta muito nova Posta cheio de vaidade, tem idade no gatinho Oi 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 menina, posta muito nova Posta cheio de vaidade, tem idade no gatinho Na riveira prata, da pafessa vós perante Um rojado na terreiro, da tora fumo da ficha Na riveira prata, da pafessa vós perante Um rojado na terreiro, da tora fumo da ficha Música 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 Música